Há dois episódios que falam muito sobre o que ação integralista brasileira, o fascismo brasileiro dos anos 30, foi e representou. O primeiro é chamado de a batalha da Praça da Sé. A Praça da Sé é uma praça retangular que fica no centro geográfico de São Paulo. Na frente dessa praça fica a catedral. Nessa época, a catedral de São Paulo estava sendo construída ainda, substituindo a Sé velha. E no entorno tem vários prédios comerciais com várias salas comerciais. Tinha também um teatro importante, cinema e tudo mais. Pois bem, Plênio Salgado, que era o líder dos integralistas, ele queria fazer a maior manifestação fascista que o Brasil jamais tinha visto. Ele queria mostrar o poder da A e B, a capacidade de concentração da A B, a quantidade de pessoas que a E B já tinha. Então ele reuniu, vieram integralistas de literalmente todo o Brasil. Eram trens e mais trens que chegavam em São Paulo com aquelas pessoas já uniformizadas, camisas verdes e escuras, abraçadeira com sigma, calça preta, gravata preta. E saindo da Avenida Paulista, eles foram naquele domingo lentamente marchando no mesmo compasso. Tinha uma banda de música que tocava o hino nacional, tocava o hino integralista, assim, tinha um hino integralista, até que foram lentamente se alinhando na Praça da Sé. E sabe, tinha se reunido uma multidão para assistir aquele evento porque fizeram muita propaganda dele. E para causar mais impressão e dar um certo estofo, né, os integralistas entraram na Praça da Sé soltando bombas de efeito moral. Não machucavam ninguém, mas faziam barulho, então era aquele susto, aquela barulheira e a banda entrava e alguns entravam armados porque com espadas e lanças e tudo mais. Quer dizer, um grande evento. Eles se alinhariam ali para assistir aos discursos do chefe nacional e dos principais líderes da EB. O problema é o seguinte, essas diversas salas comerciais eram também onde funcionavam as sedes de boa parte dos sindicatos de São Paulo. Sindicatos que eram controlados muitos por anarquistas, muitos por comunistas, muitos por socialistas. O que os integralistas não sabiam é que armados com espingardas e até metralhadoras, no alto dos prédios da Praça da Sé, estavam essas pessoas da oposição ao integralismo esperando eles chegarem. Foram os integralistas se reunirem ali naquele ambiente da Praça da Sé que, de repente, de cima, alguns snipers, treinados militarmente, começaram a atirar. Pã, pã, pã. Pânico. Foi um evento no qual morreu gente, tá. Pânico geral. Começaram a correr para tudo quanto é lado. E, conforme eles corriam, eles percebiam que aquilo que os identificava como integralistas eram suas camisas verdes. Então os homens começavam a tirar as camisas e jogar para o ar. Visto de cima, a impressão que os anarquistas, os socialistas, os comunistas tinham era de, sabe quando você entra num galinheiro e as galinhas começam a correr de forma desnorteada, em pânico, para tudo quanto é lado e algumas levantam voos rasos, aqueles integralistas correndo na Praça da Sé e jogando suas camisas para cima davam para os seus opositores que estavam atirando a impressão de alguém entrando num galinheiro em pânico. Existia um jornal de humor chamado Amanha, que era editado pelo barão de Tararé, que era um humorista do tempo. A manchete dele no dia seguinte foi integralista não corre, voa. E ali eles ganharam o apelido pelo qual eles ficaram conhecidos pelo resto da vida. Galinhas Verdes. Parece engraçado e tornar os fascistas ridículos, mesmo que no episódio que tem põe de tragédia, foi uma ferramenta importante para a propaganda antifascista do Brasil naquele tempo. O segundo episódio não tem graça nenhuma. No segundo episódio, os integralistas chegaram muito perto, não só de dar um golpe de Estado, chegaram muito perto de matar o presidente da República e toda a sua família. Mas essa história, essa história está no livro. Tchau. Tchau.